Olá, salve Maria! Eu sou a Maria Carolina Raimann, você está no canal do Apostolado Católico da Família Raimann e no quadro de frente com o Fraun Raimann de hoje, eu vou responder a pergunta O que é ser luz do mundo? E eu achei essa pergunta muito interessante, né? O que é de fato ser luz do mundo? Eu achei muito interessante e ela vem bem a combinar com um tema que nós falamos há pouco tempo aqui no canal que foi sobre os católicos vida dupla, então se você não assistiu esse vídeo de católico vida dupla assiste lá que ficou bem interessante também, várias reflexões para a gente fazer Mas hoje eu quero falar então para vocês sobre nós sermos luz do mundo Por que é necessário nós, enquanto católicos, darmos testemunho da nossa fé? A cada dia, a cada momento, em todas as situações dos nossos dias Gente, este mundo, a própria igreja reconhece e fala este mundo aqui, né, em que nós vivemos ele jaz no maligno, né? Quem é o príncipe deste mundo aqui? Se você olha de forma apenas imanente, apenas aqui nesse mundo Se você quer ganhar, ganhar, né? Se você quer ser melhor, se você quer ter alguma vantagem aqui nesse mundo O príncipe desse mundo é o demônio, né? Então nós vemos aqui nesse mundo maus exemplos demais péssimos exemplos nós vemos aqui E se esse mundo já está cheio de maus exemplos por aí é necessário que nós, né? Enquanto filhos da luz enquanto filhos da Santa Igreja Católica que nós sejamos santos que nós tenhamos uma postura de pessoas corretas, de católicos, de verdade a cada momento, a todo instante Para ser luz do mundo é necessário dar testemunho da sua fé Dar testemunho Por exemplo, nós aqui em casa eu e o meu marido somos professos na ordem terceira de São Francisco de Assis a ordem terceira para leigos, né? Então nós usamos o tal como sinal de nossa consagração nós fizemos uma profissão de fé e essa profissão ela nos deu uma marca na nossa alma uma marca indelével na nossa alma que nós somos franciscanos e nós não podemos ter vergonha de levar, né? Aqui ao peito o nosso tal que é o sinal, né? Dessa vida consagrada de viver a nossa vida seguindo os passos de São Francisco de Assis para viver o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias da nossa vida viver pobreza, obediência, castidade buscar a perfeição então nós temos essa profissão nós temos essa consagração aqui em casa para nós é algo muito importante, né? Sermos da ordem terceira da ordem franciscana secular então nós vivemos isso e nós vamos ao supermercado nós vamos ao banco quando nós precisamos fazer alguma manutenção, sei lá no carro, nós vamos à oficina nós vamos em todos os lugares e a gente está sempre com o nosso tal nós estamos levando essa imagem eu falei também em alguns vídeos atrás a respeito da roupa, né? Por que que é importante nós estarmos sempre bem vestidos? Por que que é importante nós darmos testemunho? Porque tem gente dando dando o mau exemplo aí demais demais você vê um católico na Santa Missa eu vou repetir porque isso aqui precisa entrar na cabeça de alguém precisa tocar o coração de mais alguém nós vemos mulheres na Santa Missa que estão lá com roupas bem vestidas cobrindo o joelho uma saia cobrindo mas que no dia a dia eu uso um shortinho uso um tomara que caia uso a blusinha de alcinha querendo mostrar a sutiã querendo ser sensual no momento em que não é para ser então nós precisamos pensar nisso no nosso testemunho é importante que nós sejamos testemunhos vivos sabe aquela passagem de São Francisco de Assis que saiu para pregar o evangelho e não falou nenhuma palavra e daí quando os frases perguntam assim mestre mas nós não vamos pregar não já pregamos com o nosso exemplo sem falar uma palavra nós mostramos que somos católicos então isso é ser luz do mundo nos dias de hoje é você ser esse farol você precisa claro estudar a fé católica você precisa saber o que a igreja crê ensina e professa e sabendo disso você vai ver o quão lindo é ser católico ser católico é muito lindo é muito rico a nossa igreja é muito rica na tradição é muito rica nos ensinamentos e nós precisamos no mínimo ser dignos disso né de levar esse testemunho da igreja para as pessoas que não estão ainda dentro da igreja desculpa interromper o seu vídeo mas é um assunto muito importante nós viemos lhe pedir ajuda a nossa família evangeliza através da internet com vídeos diários e contamos com a sua caridade mande um pix pra nós de qualquer valor qualquer valor por mais insignificante que possa aparecer porque o pouco com Deus é muito a chave pix está aparecendo aqui na tela Deus lhe pague e recompense e aí eu quero contar uma história pra vocês de um amigo nosso é uma história que me marcou bastante há uns anos atrás ainda lá em Itajaí a mãe de um amigo nosso morreu né foi um momento assim bem triste bem né difícil assim porque é aquela coisa você se faz presente né num momento de dor assim nesse momento mas às vezes a gente não sabe nem como como falar né como agir mas nós estávamos lá né com a presença a nossa presença né rezando pela pela alma da mãe desse nosso amigo mas vejam que ele estava lá na frente de pé do lado do caixão da mãe dele né um homem já ele já é um pouco mais velho do que a gente e ele puxou um rosário completo os mistérios gozosos da alegria os mistérios dolorosos e os gloriosos pá 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 um atrás do outro ali primeiro mistério segundo mistério terceiro mistério ele sabia todos os mistérios né de cor e salteado mas não foi isso que me impressionou por quê? porque nessa altura né da minha vida espiritual nós já rezávamos o terço todos os dias eu acho que eu já contei isso aqui pra vocês né que quando nós fizemos o curso de noivos lá da paróquia do Santíssimo Sacramento lá em Itajaí aquele curso de noivos assim teve muita coisa bacana que nós pudemos aproveitar e uma delas foi isso né foi um exemplo sobre a oração do terço então desde lá né que isso foi 2014 que nós fizemos a a o curso de noivos nós rezamos eu né falo por mim meu marido já faz mais tempo mas eu né mais difícil de me converter tô brincando mas eu comecei a rezar o terço todos os dias né e me esforço claro pra pra evoluir né então a gente tem que tá sempre buscando fazer mais rezar mais mas tem católicos hoje que não sabem rezar o terço rezar os mistérios né como uma forma natural de você saber que aquilo ali reflete os mistérios da nossa salvação da nossa redenção então nós precisamos saber quais são esses mistérios nós precisamos meditar sobre eles e isso no nosso dia a dia então voltando né pra essa história nós rezamos o rosário completo lá e esse meu amigo né ave maria ave maria e tal aquela coisa assim bem decidida né muito muito firme muito forte acabou a oração do rosário esse homem começa a puxar a ladainha de nossa senhora e eu vou dizer pra vocês que aquilo assim me tocou tanto porque eu pensei assim né poxa ele sabe a ladainha de nossa senhora de cor e ele começou né senhor tem pedaço de nós e começou a rezar e ele rezou a ladainha de nossa senhora de cor e salta aqui ó de cor né que a gente fala do coração né de cor sabendo ali do coração e aquilo eu achei uma coisa tão linda tão linda tão profunda aquilo me inspirou tanto eu olhava aquele homem ali falando né mãe de misericórdia e falando todos os títulos ali de nossa senhora que é tão lindo né e aquilo me tocou muito porque você veja num local onde estava tinha muita gente nem todos eram católicos né mas ele estava ali né prestando homenagem a mãe dele que era católica a família inteira né católica mas ele estava ali e ele recitou a oração do santo rosário né com os 15 mistérios da nossa redenção da nossa salvação de cor salteado ele rezou a ladainha de nossa senhora inteira completa ali muito muito firme muito decidida a minha avó ela tinha uma expressão que ela chamava as pessoas assim de ponta firme e ela sempre dizia pra mim Maria Carolina você precisa ser ponta firme o que é ponta firme por exemplo você pensa numa mesa numa cadeira ela tem uma ponta pra ficar no chão né se ela for mole ela vai cair e assim é a estrutura de um prédio né estrutura de um prédio ela precisa ter um alicerce que é a ponta dele lá precisa ser uma coisa firme então nós precisamos ter essa ponta firme né e a minha avó sempre falava isso pra mim que a pessoa tem que ter palavra né uma pessoa ponta firme é aquela pessoa que tem palavra aquela pessoa decidida que sabe o que está falando então vejam que bonito isso um católico que professa sua fé que sabe né os mistérios da oração do rosário que sabe a ladainha de nossa senhora de cor e salteado isso é muito lindo isso inspira né nós a querermos ser santo eu tanto tantos anos depois vou dizer pra vocês que eu ainda não sei a ladainha de nossa senhora de cor como nós moramos aqui na fazendo parte de uma paróquia da administração apostólica nós frequentamos a missa na forma extraordinária né do rito romano ou seja em latim nós rezamos a ladainha de nossa senhora em latim todos os dias nós rezamos o terço o rosário né aqui em casa nós rezamos o rosário completo em latim todos os dias então nós temos gravado inclusive aqui no nosso canal a oração da ladainha de nossa senhora pra você treinar aí mesmo rezando todos os dias a ladainha de nossa senhora em latim eu ainda não decorei toda mas eu acredito que eu chego lá né essa é a minha meta nós precisamos querer viver isso nós precisamos querer ser essa luz querer inspirar outras pessoas e como isso é bonito né com o nosso com o nosso testemunho sermos testemunhas vivas da nossa fé sermos testemunhas de nosso senhor Jesus Cristo aqui nessa terra que nós possamos seguir esse exemplo que nós possamos nos esforçar pra conseguir isso e eu gostaria de saber o que você achou desse vídeo se você concorda comigo escreve aqui pra mim no comentário se você não concorda também deixa um comentário aqui né dá o seu like nesse vídeo compartilha ele com mais pessoas pra que nós possamos fazer o canal crescer e assim alcançar mais almas para nosso senhor Jesus Cristo que Deus nos abençoe a todos nós salve a Maria Imaculada e lembre-se que amanhã domingo ao meio dia tem vídeo novo aqui no canal dos santos da semana não perca Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto